Olá, meu nome é Isabela Sanches, eu sou gerente de conteúdo da Saraiva Educação e hoje eu estou aqui para falar das DOMS, as disciplinas online da Saraiva. Essas disciplinas online são uma solução educacional digital oferecida com conteúdos multiformatos e focada na autonomia do professor e no protagonismo do aluno. Com esse conteúdo, você consegue estruturar programas presenciais, híbridos ou 100% à distância. Além disso, esse portfólio pode ser utilizado para cobrir o Mementa por completo ou ele pode ser utilizado para complementar conteúdos que uma instituição já tenha. Esse conteúdo pode ser utilizado pelo professor com materiais complementares, materiais de aprofundamento, pode ser utilizado em metodologias ativas como textos pré-aula, os vídeos podem ser utilizados em aprendizagem baseado em projetos, então existem inúmeras possibilidades de utilização do acervo dessas disciplinas.